Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão do Safra, Visa Infinity acabou de chegar eu quero mostrar para vocês, vem nesse kit aqui, nessa belezura é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira através dele que eu consegui esses cartões, ó, maravilhosos, só toque, valeu grande abraço, Rafael Levi de São Paulo, valeu Leandrão, fui! Gente, o meu cartão do Safra Private Bank chegou para mim, o Visa Infinity o novo cartão do Safra, né? Esse cartão aqui é lindíssimo, né? na verdade, vem nesse kit aqui, nós iremos abrir juntos aqui, ó e aí você vai receber o seu cartão Visa Infinity, logicamente o seu cartão de débito chega antes, tá? O cartão Visa Infinity, ele é apenas modalidade crédito, tá ok? E a versão do débito Visa Electron, nessa cor azul, lindíssima também bem discreto, top, né? do Safra Private Bank, tá? Dentro, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero falar com vocês sobre os benefícios desse cartão, né? Já que nós estamos com uma promoção que vai até o dia 31 de julho de 2020 na qual, se você usar o cartão Visa Infinity o Platinum, o Black, né? o Platinum Mulher, no caso também, o antigo Visa Infinity também você gastando 5 mil reais por mês, você ganha 3 pontos a cada dólar gasto é uma promoção que vai até 31 de julho e depois volta às normalidades da programação do cartão do Safra Visa Infinity que eu vou explicar para vocês como que funciona vamos entender então a pontuação desse cartão, o Visa Infinity do Safra, tá certo? ele tem 3 tipos de pontuações se você gastar abaixo de 8 mil reais a pontuação é 1 ponto por cada dólar gasto se você gastar acima de 8 mil reais então a pontuação é 2 pontos por dólar gasto e se você usar ele fora do Brasil e internacional 3 pontos a cada dólar gasto para ficar livre da anuidade desse cartão então, se você gastar acima de 8 mil reais ou seja, 8 mil reais de fatura ou mais isenta a anuidade naquele mês ou investir 500 mil reais na conta do Safra isenta também a anuidade do cartão a anuidade cheia é 1.200 reais ou seja, 12 parcelas de 100 reais e você pode ficar livre desta anuidade através do gasto mensal de 8 mil ou mais ou com investimento superior a 500 mil reais, tá certo? validade dos pontos, 24 meses, tá ok? lembrando mais uma vez que até 31 de julho de 2020 gastando 5 mil ou mais de fatura você ganha 3 pontos por dólar gasto com o cartão do Safra Visa Infinity Mastercard Black Visa Infinity Antigo e também o Platinum e Platinum Mulher conforme estou mostrando para vocês na tela do vídeo o Safra Herold você pode trocar os pontos por companhias aéreas parceiras dos programas junto ao Safra Herold então, é um programa legal a pontuação 3 pontos até 31 de julho está show de bola também no entanto, você pode ficar livre da anuidade do cartão como vem acontecendo com os outros e demais bancos que se você gastar X valor isenta a anuidade quem gastar de 8 mil ou mais nunca vai pagar a anuidade do cartão, tá certo? bem gente, dentro do eCart você vê aqui a imagem do cartão Visa Infinity Safra, é um cartão de luxo, né? aqui está o modelo do antigo cartão Visa Infinity que eu acho mais bonito esse cartão com essa tarja cinza, né? prateada, logicamente, do Safra e aqui estão os benefícios do cartão então, como por exemplo os benefícios da Visa, né? do Visa Infinity que no caso tem aí o Visa Concierge seguro acidentes de viagem quando utilizados por meio de transporte seguro acidente durante a estadia seguro de locação de veículo seguro atraso de bagagem seguro extravio de bagagem seguro de cancelamento de viagem compensação por emergências médicas seguro assistência em viagem proteção de garantia estendida proteção de compra proteção de preço serviços tratados de xerrim se você perder o seu cartão usando ele fora do Brasil você pode usar aí o serviço de emergência do cartão e você vai receber esse cartão em 24 horas no hotel onde você estiver ou em algum local que você estiver hospedado você recebe esse cartão com essa versão do Visa Infinity, tá? temos um vídeo mostrando eu recebendo esse cartão aqui do Visa Infinity a versão vem em alto relevo com o seu nome inclusive, tá? então, se você perder esse cartão aqui você está fora do Brasil e está usando ele e perde esse cartão você vai receber esse cartão aqui somente crédito, tá? somente crédito sem chip na qual você terá que usar ele sem a modalidade de chip e sem senha, tá? então, é esse cartão que você vai receber no caso, usando fora do Brasil vem escrito Visa Infinity também tá? então, eles entram em contato com o Safra o Safra autoriza e aí, no caso eles emitem esse cartão pra você o Visa Infinity caso você tenha aí ele perdido fora do Brasil tá? então, é esse cartão que você vai receber como eu recebi usando ele fora do Brasil nos Estados Unidos eu perdi meu cartão pedi e fiz todo o processo pra gravar pra vocês aí pra conhecer, tá certo? é Leandro Salavip vamos lá tem acesso a Salavip? olha gente ele é um cartão do banco Safra emitido pela bandeira Visa na qual você terá que cadastrar ele junto ao programa Lounge Key todos os acessos que você tiver com esse cartão será pago 32 dólares em qualquer Salavip junto ao programa Lounge Key esse programa que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo, tá? Lounge Key é um programa parceiro de Salas Vips onde o cartão Visa Infinity Safra também faz parte no entanto ele não te dá nenhum acesso grátis junto a esse programa ou seja todos os acessos que eu tiver nas Salas Vips eu irei pagar tá certo? mas Leandro compensa então ter um cartão como esse? gente é o que eu acabei de falar ele te dá até 3 pontos por dólar gasto desde que você use fora do Brasil 2 pontos por dólar gasto se você usar acima de 8 mil reais né? então dentro das normalidades que é usar o cartão pra ficar livre da anuidade que é 8 mil reais ou mais e ganhar 2 pontos ele é equivalente ao que o mercado paga geralmente de 2 a 2.2 pontos por dólar gasto tá? então ele tá dentro das normalidades aí se ele tivesse acesso a sala VIP lá onde aqui seria um ótimo cartão seria um ótimo cartão como ele não dá nenhum acesso então ele acaba sendo inferior nesse momento junto aos demais cartões que dão pelo menos dois acessos né? então estamos aí pedindo para o Safra que eles entendam que nós precisamos de acesso grátis junto às salas VIP estamos vendo com o Safra e a possibilidade de liberar pelo menos dois acessos ou mais junto às salas VIP com esse cartão né? o luxo do cartão não se compara né? é muito bonito esse brasão do Safra a letra Safra o Visa Infinity ele é todo preto né? olha que bonito que o cartão né? e o cartão de débito deles também muito luxuoso bonito também né? então quem tem um cartão como esse se depara com o luxo né? de quem tem o cartão do Safra ele não veio com a tecnologia contactless então pode ser que em outras versões o Safra talvez volte né? esse brasão aqui junto com o nome eu espero que o Safra volte essa versão do cartão nesse formato né? com o prateado com a letra Safra no modelo Visa Infinity eu acho muito bonito ele nesse formato aqui né? então vamos ver se o Safra também faz essa volta né? o antigo Visa Infinity nesse modelo aí aí é mais bonito né? no entanto é um cartão luxuoso né? de altíssima renda private aí e pra você adquirir esse cartão é muito simples basta você entrar em contato aqui no caso com o Thiago Marlon que é o nosso gerente aqui que tá em parceria com o canal né? então o Safra vem abrindo muitas contas né? do Safra Private Bank link aí pra galera do canal que tem em renda né? no caso é 50 mil reais ou mais investido né? junto ao Safra você consegue pedir um cartão como esse né? passa por análise de crédito logicamente e é aprovado todos do canal pediram esse cartão foram aprovados até agora são muitas pessoas que vieram fora né? e nós estamos conseguindo esse cartão pra galera toda né? então dentro do Safra você vai encontrar aí melhores investimentos uma assessoria de investimentos dedicada ao perfil de alta renda no caso o Thiagão vem nos dando essa assistência junto com o seu gerente superior né? e atendimento exclusivo Private mesmo né? cheque especial empréstimo cartão de crédito Visa Infinity Visa Platinum Visa Platinum mulher folhas de seu talão de cheque quem usa folhas também tem né? e o aplicativo você controla tudo desbloqueia o aplicativo vê os limites vê a fatura tudo vê os pontos do Rio World dentro do aplicativo do Safra Private conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo se você quiser abrir uma conta da onde você estiver me mande um e-mail pra mim eu mando pra vocês por e-mail o contato do Thiago e assim vocês conversam com ele e decide aí a forma de abrir a conta tá? o Thiago vai entrar em contato com vocês através do aplicativo do WhatsApp ou vai ligar pra vocês também se você quiser ligar pra ele também eu vou passar o contato você já pode entrar em contato imediatamente com o Thiago pra poder ter aí uma assistência legal private a sua altura que você merece você não vai se arrepender todos que abriam até agora estão chocados de ver que existe um atendimento dedicado exclusivo conforme vocês podem ver alguns testemunhos por exemplo pessoal que acompanha o Leandro no cartão de crédito alta renda hoje nós estamos aqui pra falar do banco Safra Private Bank hoje o Safra diminuiu a régua e qualquer pessoa pode levar o seu dinheiro pra lá e ir numa conta private vale muito a pena pra você que quer investir além disso você tem que procurar um gerente que seja dedicado que entenda o seu perfil pra poder investir o seu dinheiro e este gerente hoje a gente recomenda que seja o Thiago ele é um cara fantástico vai entender as suas necessidades e vai aplicar o seu dinheiro da melhor forma possível então nós recomendamos aqui a agência 0030 procure o Thiago vocês vão fazer ótimos negócios com ele até lá e espero vê-los no banco Safra em breve Olá pessoal meu nome é Jean Carlos e a convite do Leandro gostaria de manifestar meu repleto satisfação que eu tenho em ter aberto graças a indicação do canal o conta no Safra Private Bank e gostaria também de convidá-los a caso seja possível nas condições de cada um a também abrir nunca foi um desejo e uma possibilidade pra mim até o momento e fico muito honrado que ter esse privilégio de ser mais um correntista do banco muito obrigado mesmo boa tarde Leandro boa tarde aí pessoal do Capões de Crédito Alta Reina bom pra falar um pouco do Safra era um banco que eu sempre sonhei em ter conta sempre adivinei muito sempre achei muito bonito mesmo achando que era impossível conseguir abrir uma conta lá porém com as dicas aí do Leandro também que passou o contato do Thiago um ótimo gerente com atendimento de excelência cuida pra mim hoje de tudo e graças a isso aí consegui abrir a conta do Safra e também consegui que o Thiago na verdade conseguiu me levar um cartão do Safra também Disney Finish então muito grato aí gosto muito do atendimento dele e também do banco do aplicativo tudo muito ótimo esses são as pessoas que já abriram conta são muitos na verdade eu peguei só alguns rapidamente tá aqui no grupo do Black Car pra vocês verem o depoimento das pessoas felizes com o cartão do Safra e com a conta do Safra de investimentos na verdade pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para todos os amigos inscritos do nosso canal que abriram conta com o Safra estão super felizes meu muito obrigado pelo carinho pessoal aí de Orlândia um abraço pra todos vocês e tu verava ligados aqui no canal o pessoal de Brodowski interior de São Paulo um abraço pra vocês o pessoal de Porto Ferreira um abraço pra vocês também a galera de Franco da Rocha Mairi Poran um abraço pra todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo um Deus tchau tchau